Música Oi, bu, não se assuste Porque hoje eu vim com um vídeo engraçado pra você Pois é, me sacanearam Me sacanearam, legal Minhas amigas me amam tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto Que me fizeram gravar desse jeito Com esse cabelo do jeito que ele tá Mas como eu não tenho vergonha na cara Eu venho do jeito que eu tô mesmo Sem maquiagem nenhuma Se eu fiz passar o batom, pintar a sobrancelha Porque talvez já ia aí muita feiura Com um vídeo só, né Ainda mais do jeito que está o meu bebê Minha franja tá torta Minha franja está torta Tá? Mas pra ficar mais engraçada Eu vim assim gravar pra vocês Pois é, minhas amigas elas acham Que eu falar errado É pouco Né cunhadinha? Né Liliane? Né Marcela? Cristiane? Cristiane? Priscila? Rosângela? André? Ai! Deixa eu ver se tem mais Henrique? Michel? Acharam graça Né? Bom, tudo começou a gente com minha cunhada Colocando um trava-língua No meu WhatsApp E só de ler Eu fiquei hiper mega nervosa Que eu não conseguia nem digitar E nem pronunciar Ela queria que eu dissesse as palavras Não em áudio Não em áudio Né? A pessoa tem minha colada A pessoa já foi gaga A pessoa não consegue dizer algumas palavras E a pessoa e ela quer que eu fale Né? E eu fui achar de falar Isso é acontecido com meus colegas No grupo E Me mandaram ontem Um trava-linda Foi votação Que fizeram no grupo E Eu fui a única que votei Que não era pra eu fazer Tá? Então eu resolvi vir gravar o trava-língua Pra vocês Tá bom? E Eu não sei se eu vou conseguir falar Eu não sei se eu vou ficar nervosa Eu não sei Que foi que eu desci na tua bagaça Mas De qualquer forma Vocês vão rir da minha cara Né? A palhaça que em pessoa Está aqui Deixa de bababá Já tô com Pra completar É A trava-língua Quando eu vi o vídeo Alguns vídeos no YouTube É a música do Patati Pachachá Tá? Eu nunca escutei essa música Na minha vida Suporto Patati Patatá Eu odeio Patati Patatá Eu tenho um trauma de palhaço Que vocês nem imaginam É trauma de infância mesmo Eu odeio palhaço Eu não suporto palhaço De que for Eu não suporto palhaço É um trauma de infância Então ter essa bendita música Desses dois palhaços Que se chama trava-língua Eu tô toda contente Pensando que elas me mandavam Trava-língua Não Cada um escolheu uma frase E eu copiei Né? Meus amigos me amam tonto Inclusive a minha cunhada E eu copiei Tá? Então Vamos lá Começar com esse trava-língua E a primeira Primeira, né? Já concerramos já E a primeira Deixa eu respirar A primeira é Eu vou falando com a E Não confunda Ornitorrinco Com Ortorrinolorig Gui Cuida Não confunda Não confunda Ornitorrinco Com Ortorrinolorig Ornitorrinolorig Essa é fácil, casa suja são sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, teco preto, porco fresco, corpo crespo, é, acertei, teco preto, porco fresco, corpo crespo, é, tá vendo? Quando eu digo digo, 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 não digo Diogo, quando eu digo Diogo, digo, Diogo e não digo digo, eu só metá-falei, não me tô rico, ó, querido, vamos lá, papi, paquigrafia, papi, papi, paquigrafia é a arte de papi, paquigrafar, ixi, no papi, paquigrafo, ixi, Jesus, calma, cebolinha, respira, cebolinha, respira, que o R vai sair da palavra, tá, tá me dando até calor, vamos lá, eu posso repetir, papi, papi, paquigrafia é a arte de papi, paquigrafar, vixi, papi, paquigrafar, no papi, paquigrafo, Por que tem que ser isso? Eu vou ter cada palavra assim, eu não consigo, gente, minha língua é colada, eu era gaga, não tem incolição disso não, que coisa Três tigres, três tigres, três tigres tristes para três pratos de tigre, de tigre, três tigres tristes para três pratos 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 Trigo. Três pratos de trigo para três trigos tristes. É isso. Eu acho que é isso. O ninho de mafagafos tinha sete mafagafinhos. Quem desmafagar esses mafagafinhos, bom desmagafigador será. Aranha, aranha... Aranha, aranha, aranha... Nem aranha, 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 aranha. Está errado. Aranha, aranha, aranha... Aranha. Você, calma! Ó, tá aqui, você acabando de rir Ó, tá aqui Você acabando de rir da minha cara A caralhante tá rindo da minha cara E olha que foi ela ontem que escolheu as palavras junto com eles Né? Porque eles me amam Aranha, arranha, 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 arranha Nem aranha, arranha, arranha E nem arranha, arranha, arranha Conjuge o verbo Devei logo mandar agora conjugar o verbo Essa é a última palavra Deixa eu ver É, é a última Conjuge o verbo tagarelar No futuro do pretérito Eu tagaleraria Calma, segura Calma, segura Eu tagaleraria Tu tagaleraria Ele tagaleraria Nós tagala Tagala, não Pera aí, não tagala Nós não tagala Nós tagalerariamos Bixi Vós tagalerariais E eles tagalerariam Nós tagalerariamos É sério isso aqui É o verbo do futuro pretérito Jóia Então é isso meninas Eu trago a língua pra você Paguei meu mico Paguei legal Tá bom? Eu sei que vocês estão aí rindo da minha cara Me chamou de palhaça Né, li palhaça Né, li palhaça Mas desafio dado Desafio cumprido Tá bom? Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu falei Tá Queria me mandar outra Mas eu disse que não Que já chega É uma que nem escrevi Não consegui Que foi a que minha cunhada Mandou Tá bom? Mas pra eu responder Essa Que ela me mandou Ela vai ter que gravar Junto comigo Coisa que eu duvido muito Então É Se ela gravar Vai ter o trava-língua Se ela não gravar Vocês não vão saber Qual foi a que ela me mandou É um tal de Paralelepipa Do Paralelograma É isso aí O Paralelograma Papi Não tenta repetir não E ela não gosta Desse assim Tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da brincadeira Até o próximo vídeo Se quiser me mandar desafio Pode mandar Que eu achei Se derramou pra vocês Tá? E até o próximo Um beijo seu da Lili Vai vai Fiquem com Deus